Fala pessoal, beleza? Eu sou Yuri Rodrigues Camargo e você está em Além do Clique Tech. E olha que bacana onde eu estou hoje, na Saga, uma escola de computação gráfica e games. É uma escola nacional, eu estou aqui em São Paulo, numa das unidades dessa escola. Eu fui convidado para conhecer a escola. E junto com o Raul Salles, que é o coordenador acadêmico da Rede Saga, nós vamos falar um pouquinho a respeito da escola e das possibilidades de cursos. Para que você que está aí querendo fazer algum curso na área de game ou na área de computação gráfica, na área de animação, que você possa conhecer um pouquinho mais do que a Saga pode oferecer, do que esses cursos podem oferecer e também um pouco da perspectiva de mercado. Para você que quer ser um profissional do futuro ou um profissional do presente, já que esta é uma era de tecnologia onde as profissões estão já em profusão em todas essas áreas. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho a respeito da Saga? Além do Link Bom, então vamos lá, Raul. Para começar, eu queria que você falasse um pouco da Saga. O que é a Saga? O que é a escola Saga? Qual é o objetivo, o propósito? Bom, a Saga é uma escola de computação gráfica, que tem basicamente dois nichos de atividade principal, em termos de objetivo, dividido em cursos que são o curso Start e o curso Play Game. No caso do curso Start, é um curso, como o próprio nome diz, onde o objetivo é fazer com que os alunos passem por um conjunto de informações que dê para ele condições de escolher uma área específica. O Start é dividido em cinco áreas de atuação básica. A parte de artes gráficas, onde ele aprende a trabalhar com a criação de panfletos, artes visuais, edição de imagem, identidade visual, trabalhar com a parte realmente de criação de material publicitário e gráfico. Temos a parte de 3D, onde ele aprende a trabalhar com a parte de objetos, criações de cenários, personagens, rigar e animar um personagem, a parte de render e iluminação. A parte de edição de vídeo, onde ele aprende a trabalhar com a parte de edição audiovisual, trabalhando com composições, permitindo a ele trabalhar com edições de vídeo de celular, para a internet, trabalhar com vídeos profissionais, com câmeras profissionais, utilizando recursos profissionais. E temos a parte de game 2D, onde o aluno aprende a trabalhar com a parte de criação de personagem, animação de personagem em 2D e gerar a parte de programação básica. É importante felicitar que o Start tem o objetivo de dar um primeiro comentário. Apesar do conteúdo ser extenso, ser bem interessante e permitir uma atividade profissional, o objetivo primário do Start é dar ao aluno condições de escolher em que área ele quer verdadeiramente se especializar. Temos também o Play Game, que é um curso voltado à criação de jogos, é um curso de 2 anos, onde o aluno passa por todas as etapas de criação de um jogo. Da parte conceitual, aprendendo a criar a parte de desenho, cenário, personagem, criar o roteiro, criar o level design do seu jogo, até a parte de produção efetiva, onde ele aprende a modelar o personagem, ligar, animar, criar os assets, os elementos do jogo. E depois a parte de mecânica, onde ele aprende a dar vida ao jogo utilizando o software Unreal, onde o jogo praticamente sai finalizado até a parte final, que é a parte de composição. Qual é a faixa etária que vocês atendem aqui na escola? Vocês têm curso separado por faixa etária? Como que funciona? Os cursos, eles têm uma faixa etária de saída a partir dos 12 anos. Nós não temos limite de idade, até porque entendemos que o conhecimento não tem fronteira. O conhecimento é acessível a todos aqueles que buscam o aprendizado, que buscam o conhecível. E essa integração entre gerações e diferenças também é importante nesse processo de aprendizado, até para que haja uma mixagem, haja uma interação entre essas diferentes faixas e visões de mercado. Para falar um pouquinho, então, entrar um pouco nos cursos, eu estava dando uma olhada aqui nessas estátuas, eu queria que você explicasse um pouco como funciona esse desenvolvimento, o porquê dessas estátuas, você poderia falar um pouquinho para a gente? Claro, quando o aluno passa o play game pela parte de composição, a parte de criação, ele começa desenhando os personagens, os cenários, e aí ele tem a parte de criação dos objetos, então, ele cria os elementos, então, ele vai desenvolver a estrutura do cenário, analisar a perspectiva, a luz e sombra, para ver a viabilidade disso numa posição 3D. Após essa parte de criação, em desenho, ele vem na parte de escultura, para conseguir sentir o volume do personagem. Então, a partir da escultura, ele tem acesso, tanto a entender e aprender profundidade, volumetria, e corrigir possíveis falhas no seu projeto, lembrando que quando você idealiza isso na sua cabeça, na aplicação, algumas coisas mudam, e fazer as correções. A partir dessa estrutura criada, nesses objetos modelados, ele tem condição de fazer o 3D ter uma referência com toda a estrutura visual em todos os lados. Bom, Raul, então a gente está aqui na área de games, né, no espaço onde tem as aulas. A gente está no intervalo, para não atrapalhar as aulas, e eu queria que você explicasse um pouquinho, então, falasse um pouquinho a respeito do espaço. Como que funcionam as aulas aqui, quais são esses espaços, esses laboratórios? O espaço do Play Game tem duas salas de aulas, dois laboratórios, onde acontecem tanto as aulas da parte digital, da parte especificamente de filiação 3D e de desenho 2D no computador, como também a parte conceitual, a parte artística. Se você conseguir olhar aqui, você vê que as mesas são mesas especiais para a parte de aulas, então, elas possuem uma gaveta com uma mesa de luz, separando esses dois espaços. Então, por exemplo, a aula pode fazer, buscar referência do computador, abrir as imagens, e a partir delas, trabalhar as suas criações. Bacana, legal. E no outro espaço, nós temos a parte de exibição de artes, que são as minhas artes que já são feitas para os alunos, e muitas vezes deixadas, porque os alunos geralmente fazem isso, e levam para casa. Mas algumas vezes ficam, por exemplo, os alunos deixam. Bom, então a gente está aqui com o Vitor Ariel, ele é aluno da saga, ele está fazendo o curso Play Game. E, Vitor, primeiro, o que despertou o seu interesse de fazer esse curso, de trabalhar com game? Então, desde pequeno eu tenho esse interesse, né, de dizer, jogando jogos. Eu sempre tive esse interesse em criar jogos, em fazer os meus próprios jogos, com as minhas próprias ideias. Até porque eu sempre fui uma pessoa bem criativa, então eu queria transformar minhas ideias em jogos. Por isso que eu procurei o Play Game na saga. E você já está fazendo o curso há quanto tempo? Há dois anos eu estou no último modo, e, sem palavras, foi uma experiência incrível. E você já está criando jogos? Como tem sido a sua experiência atualmente, depois desses dois anos? Bem, para a conclusão do Play Game, é necessário entregar um jogo. Eu e minha equipe de mais cinco pessoas, a gente está produzindo já o nosso jogo. E futuramente a gente pretende publicar ele e seguir. Legal. E qual a sua perspectiva terminando o curso aqui para o mercado? Você pretende trabalhar numa desenvolvedora? Criar a sua própria desenvolvedora? O que você pretende focar? Pretendo focar no meu portfólio, que é minha área mais modelagem, e procurar empresas que tiver, né? Bacana, legal. E que conselho que você pode dar para a gente analisar para as pessoas que têm esse interesse, querem aprender, querem trabalhar com esse tipo de mercado, que é o mercado em expansão, que é o mercado de games, o que você pode dar de conselho para essas pessoas? Bem, principalmente, primeiramente, para a pessoa seguir aquilo que ela gosta. Se ela gosta de desenho, focar em desenho, em concertos. Se ela curte modelagens tradicionais com massa, correr atrás disso, sempre estudar. A gente já falou sobre a parte de game, mas a saga oferece também, como você já falou, o curso de Start, que é um curso mais generalista sobre artes gráficas e apins. Como que funciona este outro curso, este outro módulo? O Start, ele se divide em quatro partes, vamos colocar dessa maneira, quatro áreas diretas de atuação, que eu chamo de direta. Dentro dos blocos do curso de Start, de artes gráficas, de 3D, edição audiovisual, composição audiovisual e game 2D, o conjunto de informações que o aluno tem acesso, que ele aprende, dá para ele condições de atuar em outras ramificações. Por exemplo, quando nós falamos de trabalhar com artes gráficas, ele aprende a trabalhar com edição de imagem, com a parte de arte tutorial. Então, esses conteúdos por si só, são aplicáveis a qualquer tipo de recurso de criação. Por exemplo, se você não vai trabalhar como artista gráfico, você pode aplicar isso nos seus trabalhos acadêmicos, pode aplicar isso no seu cotidiano de trabalho, dentro de uma empresa, para fazer formadações, leiturações adequadas, trabalho que está a si mesmo, com respeito ao material próprio, consumo, como cartão de visita. Na parte de edição audiovisual, por exemplo, hoje é difícil, você encontrar alguém que não faça uma filmagem, utilizando o celular, utilizando uma câmera profissional, até porque o acesso hoje é mais comum. Então, esses cursos permitem que você tenha um resultado melhor em tudo o que você produz. Você pode trabalhar de maneira direta, com o monitor, audiovisual, com o compositor, com o animador, com o rigger, com o modelador de objetos e personagens, ou trabalhar de maneira indireta, gerando complementos de materiais para atividades em diversos segmentos possíveis. E, me diz uma coisa, tanto na parte do starter, quanto na parte do game, é necessário que o aluno já tenha algum talento? A gente viu lá, por exemplo, em games, que o aluno é um verdadeiro artista, que a escultura ele faz, e tanto na parte de artes gráficas e tudo mais, o pessoal geralmente entende, não, o pessoal tem que ter um talento, tem que ter um dom para a arte. É necessário ter esse dom, ou vocês desenvolvem, ajudam a desenvolver esse dom? A criatividade é uma valência passiva em desenvolvimento. Então, o que nós fazemos aqui é destravar do aluno vários talentos que o aluno tem muitas vezes desconhecidos. Então, se você for analisar, todos nós, desde a nossa fase mais imatura, mais jovial, nós desenhamos, nós pintamos, nós riscamos, nós criamos, nós desenvolvemos, nós temos ideias. Só que, muitas vezes, essa criatividade, essa capacidade artística é bloqueada. É bloqueada como vivemos num mundo muito competitivo e comparativo. Então, ou o próprio aluno, ou o próprio indivíduo, começa a criar essas restrições comparativas, dizer, eu não sei desenhar, porque eu acho que o outro é melhor. Ou, muitas vezes, a sociedade e as pessoas acabam gerando essa comparação que desestimula o indivíduo a buscar esse lado criativo. A arte é acessível a todos. A criatividade, a ideia, faz parte de todos nós. Então, todos nós temos condições de criar e desenvolver. O que nós fazemos aqui é munir o aluno de ferramentas para que ele coloque para fora a nossa criatividade, deixando claro que, sim, ele é capaz. E que, sim, é possível que ele crie, que sim, tem um mercado para cada tipo de estilo, para cada tipo de arte, para cada formato que é criado. Mais uma coisa, a gente viu que a escola, os cursos de vocês são muito completos. você acha que o curso da Saga ele é complementar ou ele substitui totalmente uma graduação? Se o objetivo do aluno é produção específica, os cursos, de fato, eles atendem de maneira muito satisfatória a todo o processo de produção. entretanto, é óbvio que todo conhecimento, toda informação, toda instrução auxilia o processo. As faculdades e graduações de nível superior, geralmente, elas possuem um aprofundamento teórico, um embasamento muito mais abrangente do ponto de entender e descobrir como as coisas funcionam. Então, por exemplo, se for falar sobre a criação de jogos, nós temos uma cadeira de roteiro para jogo e de GDD que dura dois meses. Então, nós estamos dando um direcionamento para isso. Em faculdade, uma cadeira com mais duas seis meses. Então, você vai ver que do ponto de vista de teoria, de aprofundamento teórico, a faculdade tem um aprofundamento muito maior. Mas, do que diz respeito à parte prática, o nosso curso é de dois anos de construção, são dois anos de produção, são dois anos de desenvolvimento. Então, sim, do ponto de vista prático, acaba sendo muito mais profundo, muito mais impactante do que o curso superior. Então, quer dizer que a pessoa sai daqui já pronto para o mercado. Então, eu queria para a gente até concluir que você falasse um pouco a respeito disso, da perspectiva de mercado. A pessoa que faz um curso na saga, tanto na parte de game, play game ou start, como que está a perspectiva de mercado para essas pessoas? Elas saem daqui, elas vão conseguir trabalho fácil? Onde elas vão conseguir esse trabalho? Trabalho fácil não existe. O que existe, na realidade, é um acesso a partir do portfólio. a base de qualquer aluno, de qualquer pessoa que tem o interesse de ingressar no mercado de trabalho é entender que o portfólio é a base de entrada. Ou seja, não existe, não existe, como você não acessar clientes, acessar o mercado se você tiver um portfólio sólido, um portfólio consolidado. Esse acesso ao mercado, ele acontece de duas maneiras. Ou você direciona o seu portfólio para empresas, buscando trabalhar para essas empresas como funcionários, ou também trabalhando como freelancers, trabalhando como autônomo, onde você desenvolve material diretamente para o cliente ou até para empresas como um terceirizado. É importante entender que a produção de material acadêmico é entendida pelo mercado como um portfólio sim. Então, se você quer trabalhar com modelador de personagens, pode ter personagens, vários personagens, melhore o processo, gere um portfólio digital em presente. A grande vantagem hoje para todos aqueles que estão ingressando agora é que o mundo digital abriu portas para todo mundo. Então, hoje você tem portfólios online que dão acesso a todos. Hoje você tem condições de mandar o seu material e exibir ele a pessoas do mundo inteiro. Então, essa possibilidade de acesso ao mercado se torna muito mais abrangente. Muito obrigado, Raul, por apresentar a escola e parabéns para a saga por esses cursos. Realmente me surpreendeu, são cursos bem completos. Eu acho que realmente vocês formam profissionais e profissionais para uma nova era que a gente já está nela. Então, muito obrigado por tudo. Nós agradecemos a oportunidade. Espero que nós tenhamos tendo a oportunidade de mostrar que esse é um caminho aberto para todos, acessível a todos. Toda vez que tem o sonho e o objetivo de ingressar no mundo das artes gráficas, tanto da parte de composição, criação e animação, como da parte de jogos como um todo. Espero que isso traga mais jovens para o nosso segmento, para a nossa área e para a nossa escola. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto